Na sua opinião, qual que é a queda do interesse no libertarianismo nos últimos anos? Eu acho que a queda do interesse no libertarianismo nos últimos anos é a quantidade de golpe, de merda, de besteira, de absurdo que as cabeças do libertarianismo defenderam, a defesa política que eles têm e o vento político bolsonarista que fez muita gente pegar e se ver muito mais de direita do que libertário, porque houve uma condensação do que é a direita em volta do Bolsonaro. Na época existia, digamos, uma condensação do antipetismo no tempo da Dilma, que foi onde mais se formou a libertária. Todo mundo está puto com o Estado. Só que depois que tu teve o bolsonarismo, tu começou, ah, dessa forma aqui é tolerável. E daí tu começou a ter várias fragmentações, começou a ter várias pessoas querendo pegar e fazer o libertarianismo à sua moda e assim vai. Então o grande problema que eu vejo sobre o libertarianismo vir perdendo força é que o movimento libertário está cada vez mais aguado. Qualquer coisa é libertária. Qualquer coisa tu consegue meter um rótulo em cima e falar, isso é libertário. Porque ao meu ver não faz sentido. Entendeu? Eu tô cansado, acho que eu vou só comer uns 5 ovos de pós-treino e vou dormir. Duas lives hoje, vocês não podem reclamar que elas não foram longas porque eu fiz duas lives. Você acha que a longo prazo o PCC vai cair? O que é o PCC, cara? O PCC é o... O... A facção? Ou qual das facções, na verdade? É o Partido Comunista Chinês? Eu não sei. Mostrar o MOOC. Ah, cara, tá... Tá fraco ainda. Deixa eu tirar o coisa. Tá fraco. Esse é ser brasileiro ou chinês? Ai, o braço tá todo fodido. Ah, o braço direito não. Não tá bem ainda, cara. Não tá bem. Tá firme até, mas não tá bem. Ah, tô batendo 38. Malhar pra pegar... Pra arrumar a mulher. Que besteira, cara. Besteira. O negócio é malhar pra... Pra quebrar o monopólio da força do Estado. Tô malhando pra isso. Fazer live de regata. Tá frio, não vou. O seu fronteirismo é confinar a secessão? Não. Não fala nada. O fronteirismo não fala sobre secessão. Fala só como tu tem que viver. Tipo, ele fala o seguinte, ó. Tu vai pegar e tem que buscar... Essa que é a parte prescritiva. Tu tem que buscar vantagens comparativas entre diferentes jurisdições. É isso. Não tá falando sobre... Ah, tu tem que defender secessão. Se tu quer, né? Defende. Ah, mas então quer dizer que o fronteirismo, assim como o libertarianismo, ele é necessário, porém não o suficiente? Eu vejo que sim. Eu vejo o fronteirismo como necessário. Porque se uma pessoa for falar que ele não é necessário, ela tem que dizer que, digamos, tu tem que pegar e aceitar viver dentro de um arcabouço jurídico onde tu não tem controle. Então, não faz sentido. Ah, mas e se a gente tiver um ancapistão, for? E o fronteirismo? O fronteirismo vai existir justamente porque tu vai ter várias competições de corpos legislativos diferentes, corpos jurídicos diferentes, corpos executivos diferentes, mas a regra é uma só. Entendeu? Então, o fronteirismo é meio que a ordem natural sendo aplicada pela pessoa, apesar do Estado. Então, o fronteirismo é só uma resposta a como que a gente vive na ordem natural, sendo que já existe o Estado. E da minha visão, é fronteiras. É tu aproveitar dessa diferença legislativa, utilizar o que tu interessa e depois pegar e focar nisso daí. Você pretende levar geral pra fronteira e depois evoluir pro mato? Eu não pretendo levar ninguém. As pessoas que querem vir pra fronteira, que venham. Quem quer ir pro mato, eu estou disposto a ajudar, a ensinar, a organizar, a planejar e tudo mais. Ficaria feliz se muita gente viesse pra cá e muita gente quisesse ir pro mato. Mas se alguém quer ficar na cidade, eu não tenho problema nenhum. Até acho que faz parte da divisão do trabalho. Tu vai fazer um collab com o Júlio Lobo? O Júlio Lobo não me chamou pra nada. Se me chamasse, eu conversaria com ele sem problema. Eu falaria até do fronteirismo. Por o fronteirismo é uma ideia original sua ou você conhece grupos que chegaram nessa conclusão? O fronteirismo, da forma que eu pego e expresso ele, é uma ideia que é uma adaptação da teoria das bandeiras, de forma que tu não precisa ser um nômade digital. Então, o fronteirismo tem, digamos assim, uma ideia anterior a ele, que é a teoria das bandeiras. Só que a forma que eu apresento, com, digamos assim, exemplos, planejamento e tudo mais, e mostrar esses contrastes, alguém me marcou umas 15 vezes. Essa forma é minha, entendeu? Deixa eu ver aqui. Mas existem outras formas. É que o fronteirismo é a teoria das bandeiras e desinvestimento. Se tu for pegar e notar o nomadismo digital, ele é, no caso, tu pegar e ter um alto custo de vida, porque tu tem que ficar viajando pra lá e pra cá, pra investir em várias, várias legislações diferentes. O fronteirismo fala, não, não invista. Simplesmente pega e aproveita disso. Daí tu tem também se steding, que seria uma ideia de teoria das bandeiras, só que determina um baita investimento, como, por exemplo, em veleiro. Tu tem outras ideias, assim, nomadismo sem ser o digital. Novamente, tu tem que ter investimento, por exemplo, numa van ou coisa do gênero. Então, eu acho que, no geral, o fronteirismo é simplesmente uma ideia de desinvestir. E se tu achar alguma coisa que interessa, investe nessa coisa. Mas, no geral, não tem muito o que fazer. Sabe cavalgar? Sei. Cavalo, claro, né? Antes que alguém invente uma piadinha aí. Ele me marcou, não sei por que que me marcou. Vale a pena... Vale mais a pena morrer do que perder a vida, não sei. Você tem que perguntar pro Chapolin. Morando na fronteira, sozinho e longe da família, e com família no interior do sudeste. Que são do agro. Cara, o agro é complicado morar no Brasil e sendo do agro, cara. Eu não sei como que é a relação da tua família, mas se fosse o caso, eu tentaria dar um pulo na fronteira, porque vai que a tua família precisa de uma rota de fuga e não tem quem saia. É que eu penso o seguinte, a fronteira te compra a tempo, cara. Porque quem mora no meio de São Paulo tá fudido. Qualquer merda que der, tu vai gastar um dinheiro do caralho em aluguel, tu vai gastar um dinheiro que tu não tá muito fácil de se endividar. Na fronteira é mais difícil de se endividar. Só que é difícil o custo de adaptação, tu vem pra cá. Uma vez que tu vem e se estabelece, tu diminui teu custo de vida, tu aumenta teu poder de poupança. E segundo, qualquer custo de adaptação pra sair do país é mais barato. Então, a fronteira te compra a tempo. Se tu mora na fronteira e o resto da tua família mora no interior, se um dia der alguma merda no interior, provavelmente vai acontecer primeiro nas cidades grandes, daí nas cidades médias, daí no interior e daí na fronteira, tu já tá aqui e pode pegar e sair e ajudar teus parentes a sair. Tipo, ah, consegue um quarto pra eles aqui. Eles, sabe, podem vir de Maicuia, podem ficar um mês aqui se adaptando, essas coisas. E tu dá uma força pra eles. Aí a diferença é essa, entendeu? Por assim como o Monar fosse censurado, o que você faria se fosse censurado? Se aí do YouTube ia pro Rumble? Cara, eu já falo pra vocês faz tempo, provavelmente eu não faria mais vídeo pro YouTube. Eu já tô meio que querendo parar o YouTube. Não quero mais. Só que eu faço vídeo por quê? Porque eu vejo que o meu YouTube é instrumental pro meu projeto do fronte. É basicamente pra isso. Mas, sinceramente, eu já tenho... Cara, minha vida já tá progredindo bem. Eu sei o que eu tô fazendo. Não necessito do YouTube. É um troquinho, é um troquinho. Mas não necessito do YouTube. Entendeu? E eu só me interessa o fato que eu consigo entrar em contato com uma galera, tirar um contato aqui de vez em quando e fazer o fronteirismo avançar mais rápido. Se eu visse que o canal vai me encher o saco porque, sei lá, censura e coisas do gênero, ah, eu fechava o canal. Não tem problema. Fechava. Fechava o Twitter. Fechava. Ah, cara, eu ia ficar triste em fechar o Telegram. Porque o Telegram é top, assim, a conversa com a galera. Eu gosto do pessoal no Telegram. Mas daí eu provavelmente abriria no Matrix, no Element, coisa do gênero. que ficaria low profile. Eu falaria, tá, pessoal, tá, pessoal. Eu deixo de ser figura pública, mas deixo eu aqui com o meu grupo IT de post porque eu quero ver meme e ninguém é de ferro. Entendeu? Daí, no geral, seria isso. Ou pediria pra galera que tá no meu canal criar canais alternativos ao meu com nomes diferentes, mas com ideias similares e eu ia participar deles. Então eu não faria o canal. Eu só participaria de canal de terceiros e depois que passasse um tempo voltaria. Qual a sua opinião do Frank Vandão? Gosto até do autor. As obras dele são interessantes. Eu peguei e não li todas as obras dele. Eu li só a questão no qual encosta na ética argumentativa. Eu achei bem interessante. Porém, no Goiânia, tem treinamento sem ser stand de tiro, tipo Airsoft e... Paintball e Airsoft? Tem. Tem time de Airsoft. Aqui tem umas coisas. Mas normalmente é o pessoal do clube de tiro que tá na volta e tu pode ir no clube de tiro treinar Airsoft e Paintball. Não tem problema. Tá? Então eu vou encerrando por aqui. Tô moído. Vou dormir. Tá? Encerrando. Tchau, tchau.